O Campus Par é muito importante porque ele divulga o uso das novas tecnologias em vários níveis, tanto para as pessoas que conhecem as novas tecnologias, os incluídos nas novas tecnologias, quanto as pessoas que precisam de ter acesso. E a Unesco trabalha e divulga no mundo o direito ao acesso à informação. Eu gosto do clima que o Campus Par promove. A coisa do acampamento, a coisa de você ter as pessoas que trabalham com tecnologia com a banda larga disponível. É uma festa, eu acho muito interessante por isso. O engajamento das pessoas, a movimentação das pessoas que se interessam por novas tecnologias e a possibilidade de encontro, de troca, de conhecimentos e de tendências. Os cursos também têm um lado de formação bem interessante. Eu gosto muito. É a segunda edição que eu participo e acho bem interessante. Na realidade, a gente se aproximou, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, ela apoia todo tipo de iniciativa que promova o acesso à informação e promova, de algum modo, a educação. Essa é a razão pela qual a Unesco tem interesse em eventos como o Campus Par.